Boas maltinha, como é que é? Bem vindos a mais um unboxing aqui neste meu setup brutal. O que é que eu vos trago hoje? Mais uma caixinha. Vocês já têm uma ideia pelo título e pela capa, mas vocês querem ver eu a abrir e a mostrar-vos o que é que eu tenho aqui hoje. Ora, vamos lá. Rasga, rasga, corta, corta, tudo cortado. E o que é que eu tenho aqui hoje? Vamos mais uma dump valve, mas esta é uma dump valve que faz 35 PSI, já aguenta 35 PSI, já arda, é de 50 milímetros, ou seja, já é um canhão. Mas eu vou já mostrar o canhão que é para vocês terem uma ideia. Curtam só, curtam só esta dump valve. Olhem só para o tamanho do pistão e da dump valve. Isto é um canhão, um canhão que eu nem sei se consigo empurrar, mas é a rasga. Aqui tem, o unboxing é a dump valve. É aqui as juntazinhas de ligação. Tem aqui a respectiva abraçadeira V-Brand, V-Band ou V-Band, como é que isto se chama. Ah, como os gajos dizem. Traz aqui mais um vedante, os tubos de encaixe e traz aqui mais uma mola. Caraca, bem, isto é uma força dos diabos. E aqui está, aqui está não, vocês já viram, mas curtam só mais uma vez aqui esta bazuca de dump valve. É pá, eu não sei se isto vai dar no GT. Eu acho que isto é, convém ser para aqueles turbos gigantes. Isto não vai dar para o GT, estes gajos são malucos. Enviaram-me isto, mas isto não vai dar para o GT. A sorte é que eu já fiz mais unboxings e tenho lá mais. E, pois, os mecânicos decidam se isto dá ou não no GT. Escolham entre elas e vejam qual é cá. Porque isto é quase do tamanho do turbo do GT. É quase do tamanho do turbo do GT. E, bem, entretanto passou aqui um senhor. Viu-me aqui falar para a câmera e pensou assim, quem é este atrasado mental que está aqui a falar sozinho de uma câmera? É o Iori, pá, o Iori dos carros. Stock and Modified. Está malta. Grande abraço. Na descrição vai estar o link do produto, já sabem. As redes sociais, plataformas de apoio e essas coisas todas para fazer o canal andar para a frente. Está malta, fiquem bem. Gás!